Diretamente, restante love fuck DJ Aladdin, o gênio dos beat Pra ela, presente, tá curtida, feng Gasta da loja, dá mais fora Joga olhando pra minha cara Fala que meu Deus incomoda Bicos é por mim, um é foda Quero saber de look e joy Um carro, uma casa da hora Vida aqui na loja, não vou na estrada Lotando as casas lá de SP Se uma se amarra por isso, não larga tão Fica gamada toda vez que vê Amplificado, brisa de luz Lata no trapo, sei que sou luz Varaneado, estúdio, roncando muito Só resultado com fé em Jesus Chuta pra lata, hoje é baumé Olha em milha e sentei, elas vêm Dificio de pegar, respeita o trem Diamante no meu pulso, sou rei das irmãs Deixa eu mostrar meu valor também, pai E eu me sinto grande Joia rara, roupa cara Ice diamante Mete galo, metendo ficha só nas mais grandes É difícil de explicar Eu só quero desfrutar De tudo que a vida me proporciona E eu me sinto grande Joia rara, roupa cara Ice diamante Mete galo, metendo ficha só nas mais grandes É difícil de explicar Eu só quero desfrutar De tudo que a vida me proporciona Pra ela, presente Da Gucci, da Fendi Carta da loja, dá uma história Joga olhando pra minha cara Fala que mil tem incomoda Bicos é por vinho, é foda Quero saber de lucro e joia Um carro, uma casa da hora Vida queima, não larga, não vou na estrada Lotando as casas lá de SP Sua irmã se amarra Por isso não larga tão Fica gamada toda vez que vê Amplificado, brisa de luz Plata no trapo, sei que sou luz Vários dias do estúdio, roncando muito Só resultado com fé em Jesus Uh, 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 uh Tio tava lá tá hoje é baumé Hora em milha e sem ter elas vem Difícil de pegar respeita o trem E, uh, uh Diamante no meu pulso, sou rei das irmã E, uh, uh Deixa eu mostrar meu valor também, pa E eu me sinto grande Joia rara, roupa cara Ice e diamante Mete galo Metendo ficha só nas mais grandes É difícil de explicar Eu só quero desfrutar De tudo que a vida me proporciona E eu me sinto grande Joia rara, roupa cara Ice e diamante Mete galo Metendo nas melhores, nas grandes É difícil de explicar Eu só quero desfrutar De tudo que a vida me proporciona Tô ligado O bagulho é o seguinte Nas corretas pra ti E eu vou dar de tudo Pra quem merece Falando do meu fiel E eu vou dar de tudo Eu vou dar de tudo Eu vou dar de tudo Eu vou dar de tudo